Aí eu faço assim ó Vagabundo Bota pra descer, ladrão Show Rá, galera, balaça, isso é moral, meu velho, swingão do Brasil Vem dançar com a agência Quero ouvir a voz, quero ouvir Mas então beija minha boca e me chama pra dançar A dança louca Essa dança muito louca que agora vou te ensinar E aí, velho Um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção E veja que essa gente é oficial Vão tirar a calça, eu vou tirar É só mexer na bundinha, no meu corpo se rosca Vem ver Vai tirando a roupinha Tira, 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 tira A dança dos tributins e vai É só mexer a mãozinha no joelho Mexer a mãozinha, vai Imaginando a roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira, tira, tira Eu quero ver a energia da galera Sai do chão Sai, sai, sai E fala só o swingão, vai Esse é o swingão do Brasil, semanal Tira da calcaia, Fortaleza Então beija minha boca e me chama pra dançar E aí Essa dança muito louca que agora vou te ensinar É, um toque de carinho No meio do salão, cuidar pra não descer Vai É só abrir a roda e chamar a atenção E veja Essa dança é a dança, vai Não tire a calcinha da dança Vamos tirar, tá liberado, vai E é só mexer na bundinha, no meu corpo se rosca Vem ver Vamos tirar, vamos tirar, vai E tira, 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 tira E tira, tira, tira Se não tirar eu vou tirar Dançar no streepetice e todo mundo vai dançar Só moral A mãozinha do joelho é pra rebolar Vem, vem, vem Imaginando a roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira, 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 tira Vamos mal balançar Só moral, show Pra galera do Fala Zona, o Chico Milbalança Vem ver a gravação do primeiro DVD Tira, 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 tira